Olá, bem-vindo ao nosso canal IC Magic Center. Saúde, beleza e bem-estar. Sou a doutora Viviane Campos e hoje vamos falar sobre Dermaplanning. Mas o que é isso, gente? Pessoal, Dermaplanning é um planejamento anual para ver como você vai tratar da sua pele e da sua beleza. Ah, doutora, mas eu sou gata, eu não preciso de nada disso não, ó, uma toxina botulínica, duas no ano, ó, tá ok, pra mim já tô satisfeita. Pera aí, a gente precisa manter e dar um upgrade no seu gata. Porque é o seguinte, todo mundo faz aniversário e pra você aniversário é um ano a mais? Pra mim é level up. Quanto mais gata, mais sucesso. Ai, doutora, não sei se eu quero fazer isso não, eu sou mais ou menos. Tem jeito? Querida, a beleza é construída tijolinho por tijolinho. Se ela está na sua mente, ela estará no seu mundo. Vambora que eu te ajudo. Ah, doutora, não, não, não. Pra mim só um atropelamento resolve. Não, não, não. Nós temos tecnologia, nós temos experiência e atualizações em congressos internacionais pra poder te ajudar a chegar mais próximo do que você quer melhorar na sua pele. Este ano, estamos lá. A AD 2022, Boston, março. Mas esse planejamento deve custar uma fortuna. Quanto custar isso? Pra planejar, não custa nada. Você agenda um horário e a gente conversa, vê quais são as suas expectativas. E aí, até mais interessante, porque você acaba economizando dinheiro com isso. Por quê? Vamos supor que você fala assim, ah, eu quero fazer uma toxina botulínica agora no começo do ano, uma toxina no fim do ano. Mas ela dura seis meses? Não dura. Pela bula, ela dura em torno de três a cinco meses. Mas duas vezes ao ano dá pra gente ter uma boa manutenção do nosso resultado e cuidar da nossa pele. Além disso, é interessante você ter de tempos em tempos o seu cuidado, o skin care, né, dermatológico. Então, os seus creminhos, que eles têm que mudar de acordo com a época do ano, os nutracêuticos que você vai tomar pra aumentar a produção de colágeno, pra aumentar o relaxamento da sua pele, diminuir a glicação, prevenir envelhecimento, melhorar a massa muscular. Tudo isso a gente pode estar programando. Fora isso, vamos supor que se você quiser fazer um preenchimento com ácido hialurônico, quanto tempo dura? Pela bula, ele dura em torno de um ano. Mas a gente aconselha a refazer a cada oito meses, porque você segura um pouco do resultado, precisa de menos volume de preenchimento na segunda vez. Isso é bem interessante. Tem pacientes que gostam de usar biostimuladores de colágeno. O biostimulador dura um pouco mais de tempo, mas aí você vai fazer o biostimulador antes ou depois daquela máquina do músculo, pra melhorar o músculo do bumbum, ou pra melhorar o braço, ou pra melhorar outra coisa. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma programação anual, entendeu? Inclusive pra tratamento pra quem tem gordura localizada, celulite, pra outros fatores, lasers, peelings, que tem uma época melhor pra fazer isso. Por exemplo, laser e peeling, a gente gosta de começar a fazer. Fim de março, começo de abril, já dá pra começar. Na época que tá muito quente, não vale muito a pena. Então, todo esse planejamento, a gente pode fazer num screening do seu ano, pra saber que mês a mês você vai fazer o que você vai fazer. Com isso, fechando os pacotes, acaba saindo mais em conta, e mais interessante os preços, e além disso, você acaba dividindo no cartão. Então, fica mais confortável, você economiza, e já sabe como vai ser o tratamento da sua pele no seu ano. Ah, doutora, mas pra eu fazer esses tratamentos, são só médicos? Eu gosto de fazer drenagem linfática, eu gosto de fazer outros tipos de tratamentos que não são necessariamente médicos. A gente pode estar incluindo nesse dermaplaning, dessa forma, você também acaba economizando e sabendo exatamente o que você vai fazer. E quando você vai fazer, que é melhor, que um procedimento acabar potencializando o outro, e assim vai indo. Vamos falar agora em termos financeiros. Se você é o velho da lancha, você vai gostar desse dermaplaning, por quê? O seu din-din vai ser economizado e você vai poder fazer novos investimentos. Agora, se você depende do marido, da marida, do namorido, do rolo, olha, pra você vai ser excelente, porque a gente pode dividir esses valores, além de economizar, e também vai ficar suave, ele não vai perceber, nem ela. Então fica mais fácil. Agora, se você é o velho da lancha, em formato feminino, melhor, mulheres unidas jamais serão vencidas. Vem tomar uma champanhe comigo, que a gente, além de fazer o seu dermaplaning e você ficar top, a gente ainda vai conversar sobre muitas outras possibilidades de negócios. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, e coloca lá nos comentários o que você quer pra sua pele, pra cuidar da sua beleza e construir a sua beleza futura, porque o futuro a gente constrói hoje, sem preguiça, sem procrastinação, cuidando de pouquinho a pouquinho e ficando mais gata.